Olha, nós precisamos de liberdade para clamar o céu, nós precisamos de liberdade para falar Senhor visita minha alma, para não perecer a nossa alma, aleluia, pelo Espírito, igreja em uma comunhão, porque caminhando no deserto sozinho a história fica assim Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O inimigo homem me fala benço, eu consigo derrotar esses dois, mais um aí, mais um, mais um, naquele dia, Pesquiel, uma multidão, mais um trompete, vai indo, como trompete, vai se levantando, só que braço, violindo, pulpa, orquestra, exército de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Amém. Glória a Jesus, aleluia Jesus, igreja amada de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Amém. 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 Em quarto verso de novo vocês cantam esse cantor. Daí a minha voz em cima. Amém. 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 Glória a pessoas. Quarto domingo do mês que vem a festa continua. Volta de novo. Queria te mandar aqui. Que nó. Leva a saudação dessa multidão. Desse povo. Que caminhou. E aqui que estão. Nos visitando. Com a santa paz de Deus. Amém. Estou obrigado por essa força. Deus seja o guardo. Amém.